Você que é para meu progresso Porque sabe que eu vou longe Quero esquando e onde Falam tipo um monge Esse papo no meu copo Você sabe que eu vou pra longe Beat, tô distante É sobre como é o bonde Lohan não me liga, eu quero ficar longe E ela sempre pergunta quando sai meu som Esse mano me odeia, mas me ouve no fone Viscando essas bands, eu me sinto igual Peguei nas minhas costas, você não pode olhar O que eu carrego na mochila eu não posso falar Eu brilho macho, um holofote, você vai se cegar Faço meu corre no meu tempo e a hora vai chegar Eu tô correndo com a mochila Nas minhas costas, na minha hora Visc, cê demora Sabe, eu vou me atrasar Não fumando o beck, não merecem nem a ponta Din na minha conta, eu não paro de sonhar Isso é fake love, isso é fake love Eu não sei quando e aonde eu vou parar Isso é fake love, isso é fake love Eu não sei quando e aonde eu vou parar Vou parar, aonde eu vou parar Tô ligando no meu telefone E aonde eu vou parar E parar de me ligar Essas drogas usadas não fazem mais efeito hoje Sobe numa torre pra poder me alcançar Aquele bicho amando o vídeo sabe tá brilhando Você roly, roly Esse filho é muito longe, não dá pra alcançar Você quer parar meu progresso Porque sabe que eu vou longe Quero esconder e longe Calmo tipo um monge Esse purple no meu copo Cê sabe que eu vou pra longe Beat do distante É sobre com o meu bonde Oh, não me liga, eu quero ficar longe E a vez sempre pergunto Quanto é solução Pessoa, não me odeia mais Eu não me odeia mais Eu não me odeia mais Eu não me odeia mais Tchau, tchau.